Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 14 de Luís Joga Minecraft e neste episódio vamos finalmente trabalhar no laboratório. Já há algum tempo que eu quero trabalhar nele, mas entretanto surgiu aqui um projeto de árvore, terminamos a árvore. Fomos ao dente, matamos o dragão como ano vinícius e como ano davi e hoje, e hoje, hoje é dia de fazer o laboratório. Eu entretanto já estive a apanhar um pouco de areia lá no deserto. E agora eu estou preparado para ir para o Nether, porque eu entretanto também tive a fazer um portal que vai diretamente aqui do nosso pequeno Nether Up, porque isto aqui é o Nether Up, porque é muito manhoso, mas para já é assim, entretanto acontecer as novas versões, e já vou, eu vou apagar este Nether e vamos então fazer o Nether novo. Mas já entretanto liguei aqui um portal novo, e ali naquela zona onde eu tenho andado a minar a areia. E eu consegui até uns belos baús, eu vou-vos já mostrar, mas estava lá algumas grutas, e eu quero explorar aquelas grutas, para conseguir algum ferro, mas principalmente de gravilha, para transformar. Olha quem está aqui, olha quem está aqui, estes caixas são muito chatos, estou sempre aqui. Eu preciso bastante de gravilha, eu estive a minar especialmente aqui a areia, para fazermos então o concreto. Estás a olhar para onde pá? Será que era bem engraçado que ele se gostasse de uma abelha, não era? Vamos dar a ver se ele está aqui numa abelha, para aí. Para aí, para aí, para aí, para aí. Vamos dar a ver. Ai, pô, isto foi demasiado bom. Não, então elas estão chateadas comigo, porquê? O quê? Porquê que elas ficaram chateadas comigo? Eu também já fui puxar alguma mala. Já viram, eu estava morrendo, depois eu fui até inspirar-se contra o feitiço, não é possível. Não, mas porquê que elas ficaram chateadas comigo? Vou ser embora daqui. Bem, vou ali muito rapidamente à farm de mobs. Porquê? Porque eu tenho aqui esta pá. Esta pá é bastante boa, é inquebrável 3, tem o remédio e tem a eficácia 5. O problema é que ela não tem toque de seda. Eu quero apanhar-me bastante gravilha. E quando isto aqui não tem o toque de seda, há muitas chances de sair aqui o flint. E eu não quero que haja chance de nada, eu só quero a gravilha. Portanto, eu tenho aqui o silbo touch. Vamos então juntar aqui à pá. E agora sim, estou preparado. Acabei de descobrir que aqui, mesmo onde eu estava a cavar a areia, temos ali um bioma de coral. Não fazia a mínima ideia. Acabei agora a minha sessão de mineração e correu bastante bem. Consegui aqui alguns itens. Estava a falhar aqui nos baús. Mas bem, vejam só aqui quase 8 sedaques de ferro. Ainda falta aqui um bocadinho 7 sedaques completos. Alguma redstone, algum ouro. 30 diamantes. Nada mau. E aqui a gravilha que foi o item principal que eu vim à busca. Encontrei uma mina abandonada e achei 4 spawners de aranhas juntinhos. Ou seja, dá para fazer uma quadrupla farm de aranhas venenosas, o que é muito bom. Portanto, fica um projeto para o futuro ficar aí apontado. Abri aqui o meu bau do ender e agora é que reparei que tinha aqui mais uma sedaques de árvore. Mas bem, venham então buscar aqui o beacon. Estamos então aqui na localização dos spawners e vamos então começar a transformar isto aqui num bocadinho laboratório. Eu tenho aqui algumas ideias. Primeiro de tudo é fazer com que o espaço seja um bocadinho mais amplo. Neste momento está aqui muito apertado. Eu também quero começar já a fazer aqui uma espécie de marcação aqui para este spawner de zombies e para os dois spawners de aranhas venenosas que eu tenho lá em baixo. Ou seja, eu quero tornar isto aqui bem mais largo e fazer uma espécie de uma caixa de vidro para uma futura farm. Eu depois vou, eventualmente, vou transformar isto aqui em farms funcionáveis. Bem, agora sim. Bem, meus amigos, fiz então aqui uma pequena escavação. Está aqui um espaço um bocadinho mais aperto. E agora sim vocês já conseguem até uma noção da proximidade destes 3 spawners. Eles estão todos próximos uns dos outros. Dá para fazer aqui uma tripla farm. Se eu tiver aqui, por exemplo, os 3 spawners estão ativos. E vejam só quem está ali. Neste momento, isto aqui está muito feito. Eu vou começar a pôr aqui algum concreto. Fazer com que isto fique um pouco mais bonito. Eu ainda não vou transformar estes 3 spawners em farm. Mas vou deixar o cubículo preparado para quando eu quiser fazer. Vou então começar a pôr aqui algum concreto. Bem, já fui buscar aqui mais um pouco, darei o deserto. Entretanto, também já tenho aqui o resto da gravilha. Vou então transformar isto aqui em petão. Mas antes de eu transformar isto aqui em petão, eu preciso de matar algumas dudas. Porque eu preciso do corante preto para fazer corante cinzento. Para fazer os vidros. Já lá de uma vez vocês viram uma montagem de matar dudas. Uma stack. Será que é um creeper? O que é que estás aqui a fazer? Fazer coisas de creeper, não é? Fazer coisas de creeper, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não me lembro se foi 18 stacks ou 27, eu não me lembro, mas vejam só, consegui muita, é tão pouco tempo ainda, consegui inclusive aqui um dock antes de abrir, o que foi muito bom. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. no laboratório, no próximo episódio vamos em busca das asas, está na altura e também de alguns shulkers, está na altura de fazermos umas caixinhas, ser mais fácil organizar os nossos ítems, antes de eu ir embora só vos tenho a agradecer então ao play que vocês têm dado, muito obrigado e é isso, vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente vê-se na próxima, tchau!